Salve, salve galera do BF Bora pra aquela velha trocação de tiros Hoje, fazendo um gameplay curtinho aqui com o meu parceiro aí, o Coxinha Salve aí, Coxinha Mapa show, hein Uma lei, uma lei, uma lei, ó Vou botar a bala nesse bicho aí Ah, lembrando galera, aqui é no PS4, viu Não foi no PS3, não Ô, macho Cai já Ô, mala Mata, aqui tem coragem Vai comendo Tenho certeza que você sabe muito bem disso Que eu não sou tão clemente quanto o Kakaroto Pode começar a rezar Você escapou, tá levado uma facada, viu, véi Pega a galera na faca Opa Um ponto aqui, ó Um bico, né Vem cá, mala Pois é, macho, é até bem fazer mais gameplay assim Nesse, nesse BF4 aqui no PS4 Que nem eu faço no PS3, né Olha o mal ali Só que eu tô focando muito na live Que eu não gosto de fazer live não Porque eu acho que o vídeo não sai legal A imagem não sai boa, tá ligado? Por causa que a internet também é fraca Só que eu tô precisando de quê? Eu tô precisando de visualização, né Aí a live, ó Ajuda demais, mano Mas assim que eu finalizar Essas horas aí Que eu tô precisando bater Todos os vídeos do canal Vai ser, a maioria vai ser assim, entendeu? Vou fazer o vídeo Vou editar Vou cortar Vou cortar E vou postar, tá ligado? Isso não quer dizer que eu não vou fazer Nenhuma live não Mas Eu vou evitar Eu gosto de fazer mais vídeos assim, entendeu? Eu gosto de fazer mais vídeos na bagunça Deixa eu ver aqui Olha o malo aqui Parado aí, inseto Ô, marapa Tem uma linha aqui, ó Se fodeu Seu nome do cara aí? Agulhas negras Bora, conchinha Dá o gás aí, coxinha Seu serruela Ô, macho Esse mapa aqui Eu não tô lembrado o nome dele, né É Vale do Dragão Sei lá Esse mapa aqui é bonito, ó, mano Bora, rapaziada Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Ô, malo aí, ó Tá subindo ele Segura aí, inseto Vou carregar aqui Vim lá no telhado, ó Calma aí Tem mais malo aqui, não? Vou pegar o do telhado Toma Segura, minha G18 Nós rachamos o zóio dele de tiro Enchemos o rabão dele de tiro Cai daí, inseto Vê aqui se tá limpeza Vai vir uma linha ali, ó Se ele vir aqui Que eu tô rolando aqui na bala Cadê eles? Mataram o parceiro aqui, ó Ô, mas não Ixi Foi mais, irmão Que me é um sujo, tá, véi Cadê esses elementos? Cadê eles, parceiro? Cadê eles? Eu vi um ali, viu Dá o balão nele Bora, bora, bora Ixi, tão atirando no negro Eita Eu vi um bem em tua cara Temos seu nome Hoje você ganhou Mas amanhã é outro dia Eita, cachorro Que pego, viu, Luiz Vai levar Ui, dois malinhas Deixa eu tentar me tocar deles aqui Quero pegar um na frente Faquinha Ó, que negócio Controle tá ruim O cara matou, véi Eu perdi aquilo Lá em cima, ó Vai cair Segura O truco Sabia que ia rodar, véi Vou começar também Vou começar também a fazer gameplay No BF1 também E no BF5 Mas assim também, tá ligado Vou fazer editando Olha, vai morrer Esse inseto aqui Peraí, cachorro Truco Porra, pelo amor Pô, véi Ainda é rodei, mano Rotarian Olha o nome do monstro Rui, é doido Mas esse aqui vai levar Uma facada seca, viu Vou cortar sua maldita cabeça Vamos ver se funciona O truco Ô, malinha ali Ô, véi Acaba de ser perdido Atirando no nego aí Opa Vai comendo, inseto Arraba, acertei Vou fechar uma polícia Ô, de novo Mais estranho Eu acho Eu acho Eu faço as límites aqui Mas eu acho estranho Jogar só, mano É estranho demais, mano Não tem ninguém Pra tirar onda O coxinha tá jogando No meu time, né Sim, certo? Valeu, galera Tamo junto Deixa o like E vem o carro bolando E é nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau